E a partir daí, esse virou mais um caso de justiça. Voltamos ao estúdio. Durante todo o dia, representantes da Justiça Eleitoral e dos Tribunais de Contas do país se verão reunidos na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O repórter Rimac Souto tem as informações ao vivo do TSE. Boa noite, Rimac. Boa noite, William. Michelin, é você que acompanha o Jornal da Justiça, segunda edição. O encontro teve como objetivo fortalecer a parceria entre as duas instituições e aperfeiçoar o sistema de fiscalização e controle dos gastos eleitorais. Vamos ver agora quais foram os principais temas discutidos no fórum e também como foi o encerramento do evento. A reportagem é de Flávia Peixoto. Durante a tarde, o ministro emérito do TSE e do STF, Carlos Aires Brito, foi o expositor do painel que teve como tema a efetividade do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas. Aires Brito falou sobre a diferença entre os julgamentos das contas de campanha eleitoral e das contas de gestão pública. As contas chamadas de administração trivial, cotidiana, gestão, implicando despesas, receitas, orçamentárias, contratuais, implicando esses atos de empenho de despesa, de liquidação de despesa, de pagamento de cada um dos débitos. Isso é tudo da competência do Tribunal de Contas, porque isso é técnico. Agora, a prestação de contas, a prestação anual de contas, que é feita essa prestação em bloco, de uma só vez, em tóton, no plano do governo, aí é o poder político, é o poder legislativo quem julga. Aí tem o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral, a quem se presta contas de natureza propriamente eleitoral, de campanha, de arrecadação de fundo partidário, etc. A inelegibilidade por rejeição de contas foi o assunto específico do segundo painel da tarde, que teve como expositor o ministro do TSE e do STF, Dias Toffoli. O presidente da mesa, conselheiro Antônio Joaquim, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, explicou em que momento existe uma intersecção entre o trabalho dos tribunais de contas e dos tribunais eleitorais. A lei eleitoral, ela nos determina que nós encaminhemos à Justiça Eleitoral até o dia 5 de julho do ano das eleições, uma lista de nomes de gestores que tiveram suas contas rejeitadas. Essa lista, que não é uma lista de inelegíveis, porque é uma lista de pessoas, gestores, que tiveram as contas rejeitadas. E cabe à Justiça Eleitoral, diante dessa informação, e desse processo de rejeição das contas, avaliar se tem e se enquadra nessa questão, se é uma irregularidade insanável, se houve improbidade com dolo. E paralelo ao fórum que acabamos de ver, hoje também teve uma reunião da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Vamos ver como foi essa reunião. Durante o encontro, a ministra Carmen Lúcia falou sobre os preparativos para as eleições de 2014, a implantação do processo judicial eletrônico e da biometria. A ministra disse aos presidentes que está trabalhando no sentido de antecipar as licitações e contratações, já que com mais tempo é possível economizar gastos na realização do pleito do ano que vem. Quanto ao processo judicial eletrônico, os desembargadores foram informados que o projeto já está em funcionamento no TSE, mas que só se estenderá aos regionais depois que não houver nenhuma falha no sistema. Sobre a biometria, a presidente do TSE disse que está sendo preparada uma campanha nacional de esclarecimento ao eleitor sobre o sistema biométrico.